Fala galera, o Ossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com uma família de sucumimos e eu encontrei aqui uma fêmea e a gente está andando aqui de boa junto e estamos indo em direção ao pântano lembrando que o Sushu é o dinossauro que geralmente fica perto das praias assim, dos lugares que tem água né a gente está migrando aqui procurando um lugar para a gente, se a gente seguir reto aqui ó dá para ver o pântano lá no fundo, está escurinho, mas essa escuridão é bem bonita aqui nesse mapa então vai dar para ver bem de boa, sem precisar apertar N, eu quase ceguei vocês e quase me ceguei agora apertando aqui beleza, eu ouvi um outro sucumimos aqui perto, ele está gritando para ele, ó ele respondeu ó, ele está lá do outro lado, eu acho que eu estou vendo ele galera, eu acho que eu estou vendo ele vamos para cá, porque eu acho que eu vi ele, acho que a fêmea vai entendendo, vamos lá caraca galera, sério, está sinistro aqui, vamos seguir reto e vamos torcer para a gente conseguir fazer um grupinho grande aqui nesse servidor eles tem algumas regras do semirrealismo, tais dinossauros só podem caçar tais dinossauros e quando estão em grupo a regra se modifica um pouquinho, por exemplo, um sucumimos normal sozinho tem que fugir dos apex, se ele estiver em grupo, de dois para cima, ele pode atacar o apex, entendeu? tem essas regrinhas, por isso que é semirrealismo beleza, eu acho que aquele sucumimos nos viu, bota ele, ó ai, a nossa família está aumentando galera, está ficando sinistra, está massa é só agora ir reto, eu estou trotando? Estou, é que a trotagem do sucumimos é muito lenta beleza, é só seguir reto aqui, bota ele, ele é um azul parece tem certeza vamos dar grito para ele, ele está vindo na nossa direção aí, ó, ele entendeu, beleza ele entendeu que a gente quer fazer um grupinho o outro aqui está gritando, ok vamos seguir reto ó, ele está vindo, ele está vindo aí, ó, conseguimos mais um aí para o nosso grupo agora a nossa família está aumentando, né? ele é azulzinho mesmo ficou padrão aqui beleza, mandamos o grupo aqui ok, vamos lá caraca, ele é grandão olha o tamanhozinho da gente vamos lá, vamos lá está junto com nós aqui, de boa ih, ali, ó grita para ele grita para ele opa, vai para cima então foi para cima vai pegar mesmo caraca, vai pegar pegou boa 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 vamos comer, vamos comer a gente precisa se alimentar vamos lá, se alimentando aqui de boa o outro ali também vai comer aí, ó, nossa família está de boa, galera que épico a gente é um filhotinho praticamente só que a gente é juvenil, né? e ele é um sushu já adulto aí está juvenilzinho aqui vamos seguir ele agora ele deu uma caçada épica ali, tu viu? ele só deu umas duas mordidas no carne e o carne não se foi foi para além vamos seguir ele aqui, ó a nossa mamãe, né? família sucumimos aqui então nas caçadas noturnas e essa noite é muito bonita, galera o que vocês acham? lá dá para ver a terra agora que eu percebi isso a lua é a terra praticamente porque eu não estou vendo a lua em lugar nenhum olha que da hora caraca, muito massa olha lá a terra que épico e essa noite deixa aí nos comentários, galera se vocês acharam épica essa noite porque ela está bem luminosa aqui, parece até de dia só que é uma cor mais escura, né? para simbolizar a noite a noite simbolizar aí a noite e eu preciso tomar água mas é aqui na frente que tem a aguinha para a gente perfeito, então é bem aqui, ó ali, ó aqui é um lugar legal até, galera pena que não tem muito onde os sucumimos ficarem embaixo da água então a gente vai ter que ficar meio que aqui em cima ali tem outros sucumimos eu estou vendo eu acho que é outros sucumimos será que aqui é a área dos sucumimos? pode ser, né? tenho certeza nós vamos tomar água agora aí, ó achei que a gente não ia conseguir sobreviver mas encontramos o pântano e ainda encontramos uma família tem um galimimos lá no fundo correndo tem outro sucumindo na nossa direção ok, por aqui eu já não estou vendo nada está tranquilo ó sucumimos está gritando ali para o outro sucumimos será que ele não está tolerando mais sucumimos do nosso território? parece que sim não tenho certeza ela está gritando ali está meio braba caraca, que sinistro isso ó, pelo menos pelo menos agora a gente está recuperando bem aqui a nossa água ah, eu acho que ele gritou na verdade para o galimimos que está ali, ó do outro lado eu vou deixar meio que na metade e já está tranquilo para mim porque a gente não vai sair daqui então a gente pode tomar água a hora que a gente quiser, né? tem o sucumimos ali do outro lado está tentando caçar o galho parece vou deixar na metade aqui, ó e pronto perfeito vamos atravessar aqui, ó que bonito esse pântano vamos atravessar acho que estou tentando pegar o galimimos ali, ó vamos lá vamos indo vamos indo será que vamos pegar o galho? caraca, olha ali está dançando para nós vamos lá vamos lá vamos lá vamos pegar esse galimimos aí, ó eu estou sem estamina eu devia deitar, né? descansar um pouco opa agora vou pegar, vou pegar, vou pegar vou pegar ah, não consegui pegar, galera não consegui e lá está vindo um dinossauro e é um halo é um halo manda a missa socorro para a mamãe e lá tem um halo gritar para ele peraí gritar agressivo para ele tem um halo lá, velho tem um halo vindo para cá, cara está vindo aqui a nossa mamãe, ó correndo frenética olha lá ele viu agora os sucumimos maiores eu correndo isso, vai para lá isso, vai para lá beleza, perfeito galera, esse lugar está muito épico sério deixa eu tomar mais água aqui rapidão só preencher um pouquinho enquanto isso o galim vai ficar andando ao redor aqui e aquele halo ele vai tentar caçar o galim em vez de tentar caçar a gente porque viu que tem a mamãe aqui eu acho que ela ah, ela encontrou beleza ela encontrou comida eu acho pelo que parece olha aqui o outro vou mandar amizade para ele ah, ele está gritando para o halo ali opa vamos lá, vamos lá quase fiquei preso olha o halo correndo lá vai para lá o outro sucumimos está sinistro será que ele vai para cima mesmo do halo? sim caraca olha, ele vai ah, beleza correu correu ele beleza vamos tomar água aqui na verdade vou deitar e recuperar a estamina depois a gente toma água vamos ficar aqui de boa esse galimimos está muito abusado ele está passando muito perto da gente a mamãe está chamando vamos correr vamos correr está chamando ela encontrou alguma coisa aqui vamos lá vamos lá calma aí mamãe será que encontrou carcaça? talvez sim bom, ela estava chamando a gente e pelo que parece realmente é uma carcaça aqui olha que da hora o que é? é um acro? é um acro não sei é um cerato eu acho vou comer essa mamãe está muito muito épica está muito épica ela está fazendo tudo para a gente caçando nos alimentando e eu acabei de crescer caraca deu uma crescida gigante que monstro e está vindo um dinossauro lá no fundo ok, acabou vamos ficar junto com ela aqui agora não vamos seguir ela para onde ela for a gente vai vamos lá vamos voltar para nosso território porque parece que está vindo um dinossauro lá no fundo e ela enxergou também e está vindo na nossa direção aquele outro eu acho que não é o nosso filhinho tipo nosso irmão ih, já acabou minha estamina caraca acabou muito rápido nossa é um Anki tem um Anki lá caraca tem um Anki e o Sush o Sukumimus está tentando pegar o Anki pegou o Anki o Anki caiu ou deitou não, ele deitou nossa ele está agredindo ali está agressivo está agressivo está gritando para a mamãe ela está tentando pegar ele caraca que da hora vamos lá vamos lá está vindo outro dinossauro ali não tenho certeza que ah não ele voltou ele estava vindo e voltou ela está tentando pegar o Anki eu queria ajudar mas eu estou sem estamina e eu acho que uma rabada dele já era para a gente ela está caçando bem até galera olha, ela está pegando os pontos cegos ali vamos deitar aqui e assistir é o que tem para fazer infelizmente fica olhando ali recuperando estamina vamos lá vamos lá vamos ajudar agora vamos ajudar agora sim agora sim vamos ajudar recuperando estamina então dá de boa vamos caçar galera vamos caçar na noite ainda na noite não podemos deixar de recuperar e cerca ele bem bonitinho olha isso galera cercado certinho agora aí mordi aí ó já era caraca muito bom muito bom muito bom sério mesmo muito bom se bem que a mãe deu uma mordida completa aí ó eu estava com comida quase full então a gente caçou para esse outro aqui né basicamente para a mamãe também não sei se ela estava full mas vou ficar aqui deitado agora de boa recuperando estamina aí a gente deu o golpe final ali foi muito épico e bom galera a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido dessa épica caçada então vamos fazer uma sequência aqui porque está muito da hora e nessa noite então é basicamente uma família noturna que descucumimos então é isso muito obrigado por terem assistido até aqui a gente vai ficando por aqui não se esqueça de deixar o seu like compartilhar e principalmente ativar o sininho porque fazendo isso você ajuda o canal a crescer ainda mais então é isso muito obrigado até mais e tchau fui